Olá, fazendeiros e fazendeiras, meu nome é Thaís. Olá, bachelores e bacheloretes, aqui quem fala é Felipe. Vamos dar hoje continuidade ao quadro que começamos lá no vídeo passado, então dá uma olhada lá. E com quem vamos começar hoje? Com o nosso querido, amado, morador de Pástila, o Jamil. Vamos dar uma olhada no que ele tem escrito lá no site oficial sobre ele. Lá diz que Jamil é um jovem de Pástila que adora cuidar de animais. E seu amor pelos animais às vezes pode distraí-lo do que realmente importa. É muito atencioso e compreensivo. Ah, que legal. Mas uma coisa legal a se falar também é que dentro do jogo a mãe dele fica implicando com ele com o fato dele não ter namorada. Então quem sabe você não vira namorada dele? E você acha que isso é legal? Sim. Bom, fora isso que a gente falou que estava escrito no site oficial, ele gosta de leite de cabra. Isso é bem fácil de conseguir, né Fê? É sim. O leite de cabra a gente consegue fazendo os quests de Pástila e posteriormente comprando uma cabra da mãe dele. Sim, exatamente. E por quanto mesmo? 6 mil lá em Pástila na mãe dele. Fora isso, ele não gosta de tuna carpaccio, que seria mais ou menos o que, Fê? Um sashimi italiano de peixe cru. É. Bem, o aniversário dele é dia 3, né, de verão. Então anota aí pra não se esquecer. Bom, basicamente é isso que nós temos pra falar do Jamil. Ele não é um solteiro difícil de se conquistar. Eu diria que até o mais fácil. É. Basta você comprar a cabra e esperar ela crescer. Ela normalmente tem a idade média de um ano. E então todo dia, você colhendo o leite e entregando pra ele, além de você desbloquear várias coisas, né, dos animais, por exemplo, a cabra de Kashmir, né, que você precisa pra quest da roupa de frio, você desbloqueia com a afinidade do Jamil. Entendeu? Muitas coisas você vai desbloquear com a afinidade dentro desse jogo, né, Fê? Exatamente. Bom, é isso, gente. Curtiu?